Língua portuguesa para concursos públicos. Laércio, como é que eu devo estudar? O que eu devo estudar em língua portuguesa para provas de concurso público? Olha só, separei aqui sete conteúdos que mais caem, que mais estão presentes nos editais, e vou te mostrar como é que você deve se organizar para estudar, beleza? Mas antes, já clica em salvar o vídeo, deixa o seu like e envia para aquele amigo que tem que aprender a língua portuguesa, ok? Olha só, item número 1. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Aqui a banca vai te dar alguns textos e você tem que responder questões com base no texto, ok? Como é que você melhora nesse item? Tendo o hábito da leitura e também respondendo questões da banca, questões anteriores, de provas anteriores que cobraram interpretação de texto, compreensão de texto, beleza? Item número 2, olha só. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Quando a banca fala em tipos, ela está falando do tipo narrativo, descritivo, dissertativo, tipo injuntivo, que são os tipos de texto. E gêneros textuais, basicamente, memórias literárias, a carta, o currículo, o memorando, os vários tipos de documentos que nós temos para expressar o nosso pensamento por meio do texto, ok? Então, gêneros é diferente de tipologia textual, beleza? 3, domínio da ortografia oficial. Ortografia escrita correta. Então, respeitar as questões gramaticais de ortografia, grafia das palavras de maneira correta, beleza? Item número 4, olha só. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Quando eu falo de coesão, eu estou falando dos articuladores. E as bancas gostam de dividir, olha só, em emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição. Eu estou falando aqui dos termos que retomam algo que eu já disse antes, por exemplo, os pronomes servem para isso. De conectores. Conectores são os elementos coesivos. E de outros elementos de sequenciação textual. Os elementos que vão amarrar uma parte à outra dentro do texto, beleza? Item 4.2, emprego de tempos e modos verbais. Aqui eu estou falando de verbo. Você saber empregar corretamente os verbos em tempo e modo, beleza? Item número 5, olha só. Domínio da estrutura morfossintática do período. O que é isso? É você dominar basicamente a função morfológica e sintática dos termos dentro da oração. Aí aqui você vai estudar, olha só. Emprego das classes de palavras. Quando eu falo em classes de palavras, eu tenho quantas? Dez classes, seis variáveis e quatro invariáveis. Conjunção, preposição, o substantivo, o verbo, o artigo, o numeral. Tem que estudar muito bem esses dez termos. Se você não sabe essas dez classes gramaticais, você vai ter muita dificuldade nos próximos conteúdos, principalmente de morfossintática, de análise sintática, beleza? Bom, olha só. 5.2. Relações de coordenação entre as orações e entre os termos da oração. O que é coordenação? Você vai estudar aqui as orações coordenadas, sintéticas, assindéticas. E quando eu falo em termos da oração, eu estou falando aqui basicamente sujeito, predicato, adjunto, o aposto, o vocativo, predicativo do sujeito. Você tem que saber quais são os termos da oração para você fazer uma análise sintática bem detalhada, ok? Item 5.3, olha só. Relações de subordinação entre orações e entre os termos da oração. Aqui eu estou falando de orações subordinadas. Temos as adjetivas, as adverbiais, as substantivas. Tem que estudar isso para mandar bem em prova de concurso público. E entre os termos da oração que eu comentei, que são sujeito, predicato, adjunto adnominal, adjunto adverbial, predicativo do objeto, predicativo do sujeito, beleza? Entre outros termos. Nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Belezura? Item 5.4, olha só. Emprego dos sinais de pontuação. Basicamente, nós temos ali uns 10 sinais de pontuações ou mais. E você tem que saber quando utilizar cada um. As bancas gostam muito de cobrar aqui o uso da vírgula. Principalmente o uso da vírgula. Por quê? Para saber vírgula, você tem que saber os termos das orações, quando a oração está na ordem inversa, quando está na ordem direta. E aí, pontuação, o que mais cai é vírgula. Belezura? Bom, olha só. Item 5.5. Concordância verbal e nominal. Aqui a gente está falando de sintaxe de concordância. Verbal, a relação do sujeito com o verbo. Nominal, entre os substantivos e os outros nomes dentro da estrutura sintática. Ok? Regência verbal e nominal. Aqui eu estou falando da relação de regência entre o verbo e o termo que existe para complementar o seu sentido. E nominal, o nome, o substantivo e os termos que tem que ter para complementar o sentido do substantivo. Regência. Então, se eu preciso ali, se esse termo é regente ou regido. Isso eu estudo dentro de regência verbal. 5.7. Emprego do sinal indicativo de crase. Para saber crase, eu tenho que saber o que? Regência. Muitos alunos vão estudar crase, mas não sabem regência verbal. Então, vai errar. Tem que estudar regência para depois estudar crase. Beleza? 5.8. Olha só. Colocação dos pronomes átomos. Aqui eu estou falando de colocação pronominal. Quando tem uma ênclase, eu tenho que estudar ali os casos de palavras atrativas. Então, colocação pronominal, as bancas gostam de cobrar muito. Muito, muito. Beleza? Item 6. Olha só. Reescrito de frase e parágrafos do texto. As bancas gostam muito disso. Ela te dá uma estrutura sintática e fala assim. Se eu substituir o termo tal pelo termo tal, vai manter a correção gramatical e a correção semântica? Você tem que dizer sim ou não, certo ou errado. E aí, ela gosta muito de reescritura de fragmentos, de frases, de orações, de parágrafos. Ok? 6.1. Significação das palavras. Aqui eu estou falando de semântica. É a área da gramática que trabalha com o sentido. O sentido que as palavras têm em determinados contextos. Beleza? 6.2. Substituição de palavras ou de trechos de texto. Então, a banca cobra ali sinonimia, antonimia. Se você substituir uma palavra por outra ali dentro da estrutura, vai manter o sentido ou não? Vai mudar o sentido? A banca pode cobrar dessa maneira as questões. Item 6.3. Reorganização da estrutura de orações de períodos do texto. Então, se a banca te dá uma estrutura, ela inverte lá as orações. Coloca a oração principal depois e antes a oração subordinada. Mantém o sentido. Se eu mudo isso, devo colocar vírgula ou não? E aí, a banca vai pedir para você trabalhar com essa reorganização estrutural das sentenças. Beleza? 6.4. 6.4. Olha só. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Aqui pedindo para você pensar na variação da língua. Linguagem formal, linguagem não formal. Esses níveis de variação. Regionalismo. Aqui entra também variação linguística. Algumas bancas gostam de cobrar questões sobre isso. Ok? 7. Correspondência oficial. Aqui eu estou falando, basicamente, do manual de redação da Presidência da República. Aqui são os documentos oficiais. E hoje nós temos o padrão ofício, que é um padrão de documento que nós utilizamos ali no lugar do memorando, do ofício. Enfim, aqui, basicamente, a gente encerra os principais conteúdos que as bancas gostam de cobrar. Muita coisa, né? Muita coisa. Se você gostou desse vídeo, é claro, compartilha para aquele amigo que tem que aprender gramática, língua portuguesa, para mandar bem e gabaritar a parte de língua portuguesa. Por quê? Português sempre tem ali 10, 15, 20 questões. E muitas pessoas reprovam porque não dominam esses conteúdos. Até a próxima. Valeu!